Bom dia, chicos e chicas Hoje eu vou fazer um vlog pra minha mãe e pro meu pai Que é lá em Pinheiros Entregar o documento do carro E aí, infelizmente, deu um problema de novo lá Eu tenho que entregar os bagulhos lá Então vem com nós aí que o dia vai ser suado hoje Cheguei até a comentar com vocês, mano Bateram no carro que eu tinha O Merito que eu vendi pro meu pai E aí, tá no meu nome Então eu tenho que fazer esse corre Porque tava no seguro Aí eles tem que devolver o dinheiro Mas, mano, é mó enrolação Já faz mais de dois meses E nada Aí eu tenho que entregar o documento lá Pra ver se agora sai E eles reembolsam o dinheiro do carro Aí, mano, lá em Pinheiros, mó longe E depois eu vou encontrar a Carol Que a gente vai fazer um trampo da facudela Acho que é bagulho relacionado a grafite Da hora, mano Arte de rua Acabei de fazer o corre do carro Agora eu tô esperando a Carol aqui no metrô Brigadeiro E aí nós vamos escolar pra SESC Vila Mariana, acho Que ainda não deu tempo de fazer o bagulho do trabalho dela lá E ela vai ficar mostrando que ela tá cansada Tô aqui com a minha gata, tá ligado? E, mano, eu errei Eu tinha falado no começo que eu ia sair pra fazer um trabalho de grafite com você Mas é no final de semana, é no sábado que vai ter o negócio do grafite E hoje é o que, amor? Hoje é trabalho de cultura Cultura, galera É um bagulho que é da faculdade dela que ela tem que fazer sobre leitura aqui Que uma galera se reúne pra ler, sei lá As doideiras, só acompanhem só pra ajudar ela E é isso Aí sábado acho que vai ter o bagulho do grafite E aí talvez eu vou e mostro pra vocês Permeza? Vambora agora Vambora, já fiz o trampo aqui Agora, amor, vamos pra onde? Eita, pega Muito louco aqui, mano É um museu gratuito Aí tem vários shows, vários bagulho Ih, mano, você vem namorar assim, ó Fala aí, amor Lindo, né? Muito lindo, meu É um ambiente muito gostoso Uma noite bem gostosa para sair com a sua namorada, sabe, cara? Agora nós vamos aonde, amor? No Paris 6 Paris 6 Fazer o quê? Comer a sobremesa delícia Comer um petit gâteau Grand gâteau Grand gâteau, cara Sabe, é francês, é... Meu, é só... Você tem que ter aquela chiqueza pra falar É um grand gâteau, cara 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 Então vamos Colando o barbeiro aqui, ó Vou falar pra você O maior desgraça O barbeiro é o maior de rico, o maior caro O que a gente faz, né? Nós come tipo Burger King Vem comer sobremesa aqui É o esquema, tiozão Tem que... Quem... Muita pinga aquilo ali? É Nossa, baguei é bom, hein, mano Vai ser da hora, hein Vou gostar pra vocês Cachorro, olha esse bagulho aqui, ó O que é que eu vou? Com picolé de leite Tudo, mano Tem tudo aqui Todo mundo olhando, né? Porque é um pouco de rico Nós o maior pobrão Vim de boné Todo mundo o maior chique Mas nós é zica mesmo Tem que se aproveitar aqui Comer E agora é só curtir a noite com a namorada Fechou? É, rapaziada Mais um dia Hoje vai ser festa do YouTube Vai ser um pouco diferente, mano Eu não sei como vai ser É um jeito novo Mas estamos colando lá Vai colar todos os moleques lá Todos os YouTubers que é amigo nosso aí E é isso, mano Vamos chegar no YouTube Space Que hoje vai ser da hora E aí, cara, beleza? Tudo bom? Quem está na gravação? Quem está na gravação conosco? Ih? Vai, fechando Colamos aqui Já estamos na segunda vez na fila Isso aqui é calde cana Tio igual o que eu e falou Molho de alho Molho de alho Aí nós estamos, mano Hoje o blog está bom, hein É um hambúrguer especial aí Bom pra caramba, gourmet Entendeu? Eu vou ela de dois E a menina vai comer aqui Ninguém chegou aí Só chegou o Raul e o Ilonzinho Os primeiros, né? Os primeiros Já comemos duas vezes, já Já estamos até lotados de comer Não, eu falei duas e meia Agora é só esperar o lanche E curtir a festinha Olha o cheirinho A câmera não sente Hum, que delícia Mano, a festa tomou uma hora, meu Que olha aqui o Ilonzinho Estão fazendo, cara É street, meu É street É street, ooooh Vai Foi 50, foi 50 feeble Ooooh Noni, noni crooked Noni crooked Calma aí, calma aí Tem que ser, tem que vir com Vai Ah, não Ali, 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 ali Eu vi no vídeo Ooooh Olha o que que eu vou mandar Grava, grava Noni crooked Não, noni Noni, noni Noni crooked Corrimou, corrimou Corrimou Ih, travou Passa a vela 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 Tá bom Vai Tem Viu quando deslizou Cal, cal, cal Segura aí Ó Ooooh Ah Vai 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 Aí É galera Sabadão Agora sim Vamos no evento de grafite Com a Carol Vamos fazer um trabalho bacana E mano, essa semana eu não andei muito de skate Porque eu tô Eu tô Como que eu posso te dizer? Como eu posso te dizer, mano? Eu tô me dedicando mais um tempo Num negócio do YouTube NextUp NextUp, fala, né? E é tipo um negócio que eles Fazem um concurso pros YouTubers E desses YouTubers 10 ganham Com 5 dias de curso O dia todo E ainda eles dão tipo Um prêmio de 8 mil reais Pra você pagar equipamento Que aí salvaria meu PC, mano Como meu PC queimou Eu já compraria outro Então, mano Dediquei o tempo pra Fazer os vídeos, os bagulhos Então não andei de skate ainda Mas vai ter skate nesse vídeo aí Demorou? Vamos lá ver esses grafitão aí Vai pensando Colamos aqui O bagulho é louco, hein, mano? Agora vamos com O amigo das meninas aí, mano Vai dar entrevista pra elas Lá pra faculdade Mas, mano, um grafit pesado Pesado, tchau Cheguei em casa Mano, cansado Dediquei um tempão aí Pra esse vídeo do YouTube NextUp Então eu vou dormir, velho Vou ver o que é esse final de semana Porque vai ter eleição amanhã, domingão Então, mano É capaz que domingo não vai ter nada Então, segundo eu vou correr pra gravar um skateboard Porque, mano Eu não gosto de deixar os vídeos sem skateboard Porque a galera curte E vou dormir pra descansar bem Demorou? Hoje é segunda Não saiu o sol Não Tem visita mais Tem skateboard Tem skateboard Acordei agora, cachorro Acordei agora não Já acordei faz um tempo Já tomei um café Só vou arrumar minhas coisas Mano, tava mal chuga Desanimado pra dar de skate Os moleques dizem que nem andava Aí o Matheus do Bronx mandou mensagem Falou que vai no céu Altalegre lá perto da casa dele Bistinha fechada lá na quadra A céu Altalegre Então vamos gravar, né? Porque, meu VNG é trabalho Vamos gravar a skateboard de diversão pra vocês Porque, meu Não pode parar Não pode parar, ok? Então, meu Vou comer as sandálias chiques Do meu pai E vamos que vamos Aí, cachorro Agora sim Tô com o Everton O Everton trouxe até uns boots aí, né? Na missão Vai dar pros moleques Vamos pedir um Uberzinho aqui Até o céu Altalegre Trobar o mano do Bronco Usar os moleques e tudo Ele disse que tavam os moleques do Paraná É mesmo? Não sei quem é não Vamos ver Vamos filmar os moleques aí Se divertir a noite aí Falou Não ia ter skate Agora tem, mano Colamos no The Barracks da ZL Aqui os mano tudo presente O mano acompanha o canal aí também Esse aqui tava varrendo a quadra última vez Ó Já chegou Já chegou como já Ajudando o próximo já E ó Vamos andar, cachorro Vamos andar Vamos andar, cachorro Vamos que eu vou filmar, mano Eu quero andar, mas não pode não Vamos filmar Vamos filmar Vamos filmar Vamos filmar Então vai então Tá a vez que a gente viu Só falta mirar no bagulho certo Por nada não Mas hoje tá parecendo um back to back, hein mano Só os moleques que eu marretam atrás do outro Os molequinhos aí também assistem o canal Então vamos gravar os moleques aí Olha quem colhou Salve Faz tempo que não tem no vídeo, hein Bora marretar? Bora marretar? Tô na sua casa, pô Vamos gravar os moleques aí Gravar as do Everton E depois passar a bola pra esse maluco aí, ó Vai, ó Vem que vem Que torna uma gota o que aprendemos Cobre a verdade daquele olhar Meigo e singelo no qual a maquiagem torna bucar um castelo de areia que vem a desmoronar Seu ego impede você de se levantar Só pensa em você Vai, vai Isso que te faz sofrer Escuridão maquiada Difícil de esclarecer Luz e trevas Vem o mal que você vai escolher Adão e Eva Prisão vibracional referente ao quê? Te faz pior, melhor Chega de pensamento fútil Eleva tua alma Faz algo extremamente útil O inútil Deixa de lado que vai te atrasar Pensamento livre, prospero Eu tô pronto pra voar Voar besouro, cascadura, ultraleve, liberdade, lealdade Seu coração se eleve, a força do Espírito Santo Toca teu coração, é algo maravilhoso, realmente sem explicação Função de orar, ter ação Presto atenção, porque eu tô falando de oração Escrevo 20 linhas, isso é pra se refletir Então vê o que de bom, cê consegue tirar da fé, certo? O céu, tu és uma caneta, me faça o papel Sei que a vida é aprendizado Me ensina a ser fiel Restaure os nossos sonhos Seja abrigo a tudo que está ao léu De olhos abertos pro céu Tu és uma caneta, me faça o papel Sei que a vida é aprendizado Me ensina a ser fiel Restaure os nossos sonhos Seja abrigo a tudo que está ao léu Fim de sessão Apagaram a luz aqui Mas rendeu Os mano aí, ó Do Paraná colou pra filmar no Sampa Mano, os moleque aqui é marrer Tem seis vídeos no vídeo aí Tem mais um mano aí que veio com ele Tá na casa do Dubron Que se parar essa semana mesmo Nós chegamos pra gravar junto aí E a skateboard é isso, mano Finalizou aqui Vamos pra casa aí Que tá tarde E aí caras Estamos finalizando hoje mais um vídeo Com um cawezinho assim Um rolezinho Meu, cheio de manobras Ai assim, deixa like Tei, 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 tei Muito skate, assim, sabe Like, like Tei, tei, tei Vivei numa gringa BNG Miruleios Birucletion É nóis, amiguinhos Agora, aquele rolezinho Com a minha namor Saúi, saúi, miruleios Música